Música Está mantida para a próxima semana a Assembleia Geral de Credores da Oi. A Anatel ainda tentou suspender a reunião, mas o pedido foi negado. De acordo com o processo, a Oi que está em recuperação judicial deve mais de 11 bilhões de reais de multas aos cofres públicos. A Anatel tenta ser excluída da lista de credores da Oi, por isso requereu ao administrador judicial a exclusão da lista de credores, o que foi negado. E o mesmo pedido foi negado na sequência pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça Estadual. A Anatel pediu então no STJ que fosse suspensa a decisão judicial que manteve a Assembleia. Mas de acordo com a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, a suspensão de decisões judiciais só pode ser concedida em ações movidas contra o poder público ou agentes e não contra a pessoa jurídica de acordo com a lei 8.437 de 92. Com isso, a Assembleia deve acontecer na próxima segunda-feira.